Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, eu trouxe pra vocês a aula dessa linda bolsa aqui, que eu fiz colorida, tá? Mas vocês podem tá fazendo aí da cor da preferência de vocês, tudo numa cor só, né? Vocês podem tá utilizando aí também o fio náutico pra fazer ela, o fio super trama também da Círculo, tá? Vocês podem fazer aí no fio da preferência de vocês, tá bom? Aqui eu utilizei Barroco Natural e Barroco Maxcolor, e utilizando aqui restinhos de fio, tá bom? Vocês podem tá utilizando aí os restinhos de fio da preferência de vocês, e fazer também uma bolsa bem bonita, super colorida, tá bom? É uma bolsa ideal aí pra vocês usarem no dia a dia, usar também aí na praia, né? Que fica super legal. Essa bolsa ficou pesando 273 gramas, tá? É no total de material que eu tô contando, tá bom, gente? Não pesei o material separadamente. Vou passar aqui a medida pra vocês. Então, desde aqui do fundo até lá na parte do ponto baixo, ficou com aproximadamente 27 cm. De largura, 29 cm, tá bom? Aproximadamente. Então, espero aí muito que vocês gostem da aula, que vocês gostem da peça, tá bom? Se gostaram, não esquece de deixar seu gostei aqui embaixo, seu comentário, que é muito importante aqui pro canal. E não esquece também de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, me ajudando assim o canal a crescer a cada dia a mais, tá bom? Muito obrigada, e que Deus abençoe a vida aí de cada um de vocês. Então, vamos lá pra nossa lista de materiais e a seguir o passo a passo. Então, vamos iniciar aqui com o anel mágico. Entra aqui de baixo, puxa o fio que vem de novelo e faz uma correntinha. Vai soltar do dedo, vai dar uma ajustada, não fechar muito, que a gente vai trabalhar aqui dentro desse anel. Então, eu subo mais uma correntinha, não vou contar, então, essas duas correntes como ponto, e vou colocar aqui dentro mais 16 pontos altos. Então, colocado aqui 16 pontos altos, vou puxar essa ponta pra fechar aqui o buraquinho. Como eu não vou utilizar as duas correntes como ponto, então, vou vir aqui já no primeiro ponto alto. Fechar a carreira com ponto baixíssimo. Subo duas correntinhas, vou trabalhar aqui no mesmo ponto mais dois pontos altos. Não vou contar a corrente como ponto, tá? Só os dois pontos altos. Então, aqui a gente já tem um aumento. Então, pra cada ponto de base, a gente vai colocar dois pontos altos. Então, a gente tinha 16 pontos altos, né? Agora, a gente fica com 32 nessa carreira. Então, fiz aqui dois pontos altos pra cada ponto, e fiquei com 32 pontos. Vou ignorar as duas correntes do início, vou vir aqui, ó, na cabeça do primeiro ponto alto. Vou fechar a carreira. Com um ponto baixíssimo. Subo aqui duas correntinhas novamente, e aqui no mesmo ponto eu trabalho mais um ponto alto. Não vou contar novamente as duas correntinhas como ponto, tá? Essas duas correntes é só pra que o fechamento das carreiras não fique muito aberto, né? Sempre que a gente chega no final da carreira, eu cria um espacinho aqui de fechamento. Então, essas duas correntinhas, ela dá aqui uma disfarçada, né? Então, essas duas correntes não vou contar como ponto em todas as carreiras trabalhadas. Agora, a gente precisa trabalhar um ponto sozinho e um aumento. Então, no próximo, eu coloco dois pontos no mesmo ponto. No próximo, um sozinho. No próximo, um aumento. Então, nessa carreira, você vai trabalhar um ponto alto e um aumento. Um ponto alto e um aumento por toda a volta. Então, eu cheguei aqui ao final da carreira. Trabalhando um ponto alto e um aumento, um ponto alto e um aumento. Agora, eu chego aqui no final, ó. Terminei a carreira com aumento. Aqui, então, não é aumento, né? Essas duas correntes não é ponto. Então, a gente iniciou com um sozinho. Então, a gente termina com dois. Chegando ao final da carreira, você ignora as duas correntinhas. E já vem no próximo ponto. E fecha a carreira aqui com um ponto baixíssimo. Agora, novamente, pra iniciar a próxima, você faz duas correntinhas e não conta como ponto. Aí, voltar no mesmo ponto, trabalhar um ponto alto. Como na carreira anterior, a gente fez um ponto alto e um aumento, um ponto alto e um aumento. Nessa carreira, a gente trabalha, então, dois pontos altos sozinhos. Aí, no terceiro, o aumento. Dois pontos altos sozinhos. E no terceiro, o aumento. Então, vai trabalhar assim por toda a volta. Dois pontos altos e um aumento, dois pontos altos e um aumento. Chegando ao final da carreira, você vai terminar a carreira com um aumento. E vai fechar a carreira com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto alto, ignorando as duas correntes. Igual a gente já vem fazendo nas outras carreiras, tá? Aí, você vai fazer mais uma carreira. De três pontos altos, um aumento. Três pontos altos e um aumento. E mais uma carreira, tá? Aí, na próxima carreira, depois de três pontos altos e um aumento, três pontos altos e um aumento. Você vai trabalhar uma de quatro pontos altos e um aumento. Quatro pontos altos e um aumento por toda a carreira. Essa base aqui é bem simples, né? A gente usa aí pra fazer peças redondas, né? A sequência de aumento sempre é a mesma, né? Sempre aumento em cima de aumento e ponto alto em cima de ponto alto a cada carreira. Então, é bem simples. Então, eu vou terminar essa carreira e vou fazer mais duas. Uma com três pontos altos e um aumento, três pontos altos e um aumento. E a última carreira com quatro pontos altos e um aumento, quatro pontos altos e um aumento por toda a carreira, tá? Então, eu vou terminar essa carreira e fazer mais duas e volto pra gente dar continuidade. Então, eu já fiz aqui, ó, minhas carreiras. Então, ficamos aqui com dezesseis pontos altos no anel. Depois, dois pontos altos em cada ponto. Terceira carreira, um ponto alto, um aumento, um ponto alto e um aumento por toda a carreira. Depois, a quarta carreira, dois pontos altos e um aumento, dois pontos altos e um aumento por toda a carreira. Quinta carreira, três pontos altos e um aumento, três pontos altos e um aumento por toda a carreira. E a sexta carreira foi quatro pontos altos e um aumento, quatro pontos altos e um aumento por toda a carreira. E trabalhei aqui uma carreira de ponto baixo ao redor de toda a peça sem nenhum aumento, tá? Caso você queira a tua bolsa maior, você pode tanto aumentar aqui no miolo, tá? Aqui eu coloquei dezesseis, a gente precisa ficar aqui no final com pontos múltiplos de quatro, tá? Então, você pode começar aqui com vinte, com vinte e quatro, tá? Se você quiser fazer a bolsa maior, mas não quer aumentar muito fundo, você pode trabalhar com mais pontos aqui no miolo, tá bom? Ou também você pode fazer aí mais carreiras com aumento. Da mesma forma também, se você quer fazer a bolsa menor, você pode tá fazendo menos carreiras com aumento, tá bom? Ou tá iniciando aqui no miolo também com doze pontos. Aí você vê o que fica melhor pra você, tá? Então, aqui o fundo da bolsa ficou com dezenove centímetros aproximadamente. E aqui, ó, em todas as carreiras eu fiz aquelas duas correntinhas de início, ó, e não contei como ponto, nota como que ficou bem fechadinho. Então, né, não fica aquela abertura aqui de fechamento de carreira que deixa feio a peça, né? Assim ela fica mais uniforme, ó, mais invisível. Então, aqui feito a carreira de ponto baixo, aqui quando eu iniciei a carreira de ponto baixo, eu fechei a carreira com ponto baixíssimo aqui no ponto alto, né? Fiz uma correntinha e um ponto baixo pra iniciar, tá? Nunca conto a correntinha também aqui como ponto, só ponto baixo, correntinha só pra dar a altura do ponto. Então, chegando aqui ao final, vai fechar a carreira com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo. E a gente vai ter que trabalhar uma carreira de ponto alto, só que a gente vai ter que trabalhar na alcinha de trás. Então, aqui, ó, nesse mesmo ponto onde eu fechei, vou vir aqui atrás, ó, pegar a alcinha de trás, uma ajustada na laçada, puxo, ficou com duas, laço, tiro as duas e mais uma correntinha pro primeiro ponto alto. Vou fazer com duas aqui, tá? Um ponto baixo, duas correntes pro primeiro ponto alto. E vamos trabalhar só na alcinha de trás do ponto. Fazendo um ponto alto... Pra cada ponto. Sempre na alcinha de trás. Então, essa carreira, ela não tem aumento. Por isso que antes de você definir aqui, o tamanho que você quer esse fundo, você faz todas as carreiras de pontos altos com aumento, pra depois fazer a carreira de ponto baixo e vir com essa de ponto alto, tá? Depois que você já definiu o tamanho que você quer do fundo da bolsa. Então, aqui eu vou fazer um ponto alto pra cada ponto, sempre na alcinha de trás, por toda a volta. Então, já fiz aqui a carreira de ponto alto, ó, e ela já vai virando pra cima mesmo, tá? Como a gente não tem aumento na carreira de ponto baixo, né, e nem nessa que a gente acabou de fazer, então, ela já vai virando bolsa. Já vai dando formato, né, de bolsa. Então, fiz aqui até o último ponto, ó, essa laçadinha aqui, ó, que parece um ponto também, não é, tá? É onde a gente fechou com o baixíssimo. Então, aqui na minha base, eu fiquei com 96 pontos altos, tá? Contando esse primeiro ponto aqui de ponto baixo, duas correntinhas. Aqui, eu não vou fechar com o baixíssimo, eu vou fazer um fechamento invisível aqui, tá? Quem quiser, pode fechar com o baixíssimo também e arrematar. Aqui, como eu vou trabalhar com troca de cores agora, então, todos os arremates eu irei fazer da mesma maneira. Então, terminei o ponto alto, só puxei pra cima. Vou vir aqui, ó, no ponto alto, no segundo, né, que é o ponto alto normal, não é o de corrente. Eu peguei lá duas alças do ponto, vou levar essa ponta lá pra trás. Viro aqui pelo avesso, e o ponto tem essas duas alças. Então, aqui eu entro, pego as duas alças. A alcinha lá não pega, ó. Entro aqui por dentro da cabeça do ponto, puxo essa laçada pra cá. Pra formar o elozinho aqui do ponto alto. Aqui você ajeita, ajustar. E aqui a gente precisa fazer a ligação, então, do ponto que ele fica aberto. Então, a gente tem que entrar aqui nessa alcinha e puxar pra cá essa ponta. Porque depois aqui, ó, ele fica certinho igual os demais pontos, ó, com a alcinha ali atrás. A cabecinha do ponto também fica igual. Que ajusta do tamanho que você quer que fique, ó, laçada. Vai puxar a ponta. Aqui pra cá. Vai fazer o arremate, tá? Aqui eu vou explicar pra vocês como eu faço o arremate. Vou pegar aqui, ó, uma alcinha lá do ponto. Vou abrir esse fio em duas partes. E vou fazer aqui três nozinhos. Cuidando pra não repuxar lá o ponto, tá? Que fique certinho. Faço três nós. Aqui você pode tanto cortar já a ponta, colocar um pouquinho de cola. Ou você pode pegar essa ponta, colocar na agulha de tapeceiro e esconder aqui, ó, entre os pontos baixos. Pra ficar mais seguro, tá bom? Então, agora eu vou utilizar a cor laranja. Vocês podem tá trabalhando aí com as cores da preferência de vocês, né? Então, aqui eu vou fazer a laçadinha inicial. Eu vou começar aqui, ó, no ponto... De corrente aqui, ó, onde eu formei a cabecinha dele. Então, aqui eu vou trabalhar um ponto baixo, ó, já vou puxar essa pontinha pra cá. Termino o ponto baixo. Já venho escondendo essa ponta. Então, vou trabalhar aqui três pontos baixos. E vou fazer um ponto alto aqui no próximo ponto. Esse ponto alto, ó, esse pezinho de ponta que vale, então, ao último ponto que eu trabalhei. Então, vou ter que vir aqui no próximo, ó, no quarto ponto. Que é a cabeça do ponto, né? Então, desço no pé dele e vou pegar essa alcinha aqui, ó. Então, laço o fio. Vou descer aqui no pezinho do ponto. E vou trabalhar aqui um ponto alto. Laço, tiro dois, laço, tiro dois. Não pode ser um ponto alto muito baixinho pra não repuxar, tá? Então, eu pulo aqui esse ponto, porque esse ponto alto já tá equivalendo a um ponto, né? Então, pulo um ponto atrás dele e faço três pontos baixos. Então, feito três pontos baixos, a gente vai vir aqui, ó, na direção do próximo ponto alto. Aqui no pezinho dele, aonde ele tá, a gente vai descer. Então, laço o fio. Vai descer aqui no pezinho do próximo ponto. Pegar essa alcinha. Puxar a laçada. Laço, tiro dois. Laço, tiro dois. Vai pular o ponto alto que tá atrás. E vai trabalhar três pontos baixos. Vamos repetir novamente o ponto alto. Então, vai vir aqui, ó, no próximo ponto, no pezinho dele. A gente pega essa alcinha. Puxa a laçada e termina o ponto alto. Então, você vai fazer essa repetição por toda a volta. Três pontos baixos. E esse ponto alto descendo lá embaixo na carreira de ponto baixo. Então, repete assim por toda a volta e eu volto com vocês no final da carreira. Sempre lembrando de pular o ponto aqui atrás, tá? Tô chegando aqui ao final da carreira. Vim, então, naquela mesma repetição. E eu preciso fazer, então, o último ponto alto cruzando aqui por cima da parte do barroco natural, né? Então, fiz três pontos baixos, tenho um ponto alto ali, vou descer no pé dele, vou pegar a alcinha aqui embaixo. E faço aqui um ponto alto e finalizo aqui minha carreira. Com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Novamente, a gente vai ter que trabalhar uma carreira de ponto alto na alcinha de trás. Então, vou vir lá, ó, no mesmo ponto onde eu fechei. Vou vir aqui na alcinha de trás. Vou puxar a laçada, laço, tiro dois e faço duas correntes pro primeiro ponto alto. E trabalho agora um ponto alto para cada ponto, só na alcinha de trás. A partir de agora, a gente não tem mais aumentos em nenhuma carreira, tá? Então, aqui a gente trabalha só um ponto alto para cada ponto na alcinha de trás por toda a volta. Então, fiz aqui um ponto alto para cada ponto, até o último ponto. Aqui eu vou fazer aquele mesmo fechamento invisível, tá? Em todas as carreiras que eu for trocar de cor. Então, vou trabalhar aquele mesmo fechamento. Então, venho aqui no segundo ponto. Puxo a laçada. Venho aqui pelo avesso, pego as duas alcinhas aqui do último ponto que eu fiz. Puxo aqui por cima, ó. Ajusto. Aí, eu venho aqui no primeiro ponto alto, pego essa alcinha. E puxo pra cá. E aqui, daí, vai fazer aquele mesmo arremate, tá? Só puxar ela pra cá, que depois eu vou fazer os arremates. Então, aqui o final da carreira ficou assim. Então, agora eu vou utilizar a cor pink. Passo a laçadinha inicial. Então, eu vou iniciar aqui, ó, no ponto mesmo que eu fechei, tá? Pra que os acabamentos aqui fiquem todos na mesma direção. Então, aqui é o meu primeiro ponto, onde é o ponto de corrente. Pego as duas alcinhas. Puxo a laçada, trago a pontinha pra frente, faço um ponto baixo. Trabalho aqui, três pontos baixos no total. Então, fiz três pontos baixos. Agora, eu vou descer aqui, ó, nesse ponto alto, tá? Então, aqui eu vou laçar o fio. Desço lá no ponto alto. Puxo a laçada, não termino o ponto. Laço o fio, volto aqui no mesmo ponto por debaixo. E puxo a laçada. Aí, eu laço de tudo, ficou com duas. Laço, vou tirar as duas. Aí, eu venho aqui atrás, pulo um ponto, tá? Tem que pular um pontinho. Então, vai pular um ponto, vai prender com ponto baixo no próximo. Aqui, eu faço um ponto baixo. Trabalho no total, três pontos baixos. Agora, eu desço aqui nesse ponto novamente e faço aqui dois pontos altos sem terminar de fazer, ó. Um, dois. Aí, eu laço, tiro tudo, vou com duas, laço, tiro as duas. Pulo um ponto de base e mais três pontos baixos. Laço o fio e desço nesse ponto alto e faço aqui os dois pontos fechados juntos. E três pontos baixos. Então, você vai repetir por toda a volta dessa maneira. Três pontos baixos e um ponto puff no ponto alto, tá? Aqui, você pode colocar mais pontos, né? Pra fazer o ponto puff, se você preferir que ele fique mais cheinho, tá bom? Aí, fica a gosto de vocês, ó. Então, segue nessa sequência, toda a volta. Sempre cuidando pra pular um ponto baixo lá atrás do ponto puff, tá? Tem que sempre ir pulando um ponto. Então, vou finalizar essa carreira e volto pra gente tá fazendo a próxima. Então, chegando aqui ao final da carreira, fiz o ponto puff. Vou fechar a carreira com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Aí, vou fazer uma carreira de ponto alto na alcinha de trás, ó. Vou entrar lá atrás no ponto baixo. Pegando a alcinha lá atrás, no mesmo ponto onde eu fechei a carreira. Faço um ponto baixo. Duas correntes pra iniciar e trabalho aqui uma carreira de ponto alto na alcinha de trás. Pra cada ponto de base, trabalho um ponto alto. Então, finalizei aquela carreira e já fiz aqui o arremate invisível, tá? Agora, eu vou utilizar a cor amarela. Então, vou vir aqui no ponto de corrente, ó. Trabalho aqui um ponto baixo. E mais dois pontos baixos, um em cada ponto. Aí, vou descer aqui no ponto puff, tá? Laço o fio, faço um ponto alto aqui, ó. Estico a laçada, né? E faz um ponto alto. Pulo um ponto lá atrás, e trabalho três pontos baixos. Agora, desço aqui no ponto puff, e faço um ponto alto nele. Pulo um ponto de base, e trabalho três pontos baixos. Laço o fio, desço aqui embaixo, e faço um ponto alto. Então, a cada três pontos baixos, você tem que fazer um ponto alto no ponto puff, tá? Por toda a volta. Eu não vou finalizar essa carreira aqui junto, tá? É só uma repetição e já vou mostrar a próxima carreira. Porque aqui nessa parte colorida, é uma repetição só de duas carreiras. Então, não vou dar, tá dando a volta completa. Mas, vocês façam aí por toda a volta. Chegando ao final da carreira, você vai fechar com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto. E vai fazer a carreira de ponto alto. Igual a gente já fez nas outras carreiras, tá? Na alcinha de trás. Vai fechar aqui com ponto baixíssimo, igual eu expliquei aqui, ó, na rosa. Vai na alcinha de trás e trabalha um ponto baixo. Vou prender só aqui meu fio pra poder mostrar pra vocês. E duas correntes. Aí, vai trabalhar na alcinha de trás, ó. Um ponto pra cada ponto de base. Sempre na alcinha de trás, igual a gente já vem fazendo nas outras carreiras. Vai ser daí um ponto alto pra cada ponto. Então, após ter feito a carreira de ponto alto um em cada ponto, vai chegar no final da carreira, né? No último ponto baixo que você vai ter aqui na base. Vai cortar o fio e vai fazer o fechamento invisível novamente e vai trocar de cor, tá? Aí, vou fazer com a cor verde. Cada duas carreiras vou trocar de cor. Então, depois que ter feito lá a carreira de ponto baixo, né? Com ponto em relevo. E mais a carreira de ponto alto no alcinha de trás. Você vai trocar a cor. Vai fazer três pontos baixos. Esse ponto que a gente tá trabalhando aqui, ó. Pegando o ponto da carreira de baixo, tem que ficar sempre na mesma direção, tá? Então, aqui, ó. O próximo ponto meu é o que tá na direção desse ponto em relevo. Então, agora, a gente laça o fio. Vai descer aqui embaixo e vai trabalhar, ó. Ó, dois pontos. Sem terminar de fazer nesse ponto. Laça, tira dois. Laça, tira dois. Formando aqui um ponto puff de dois pontos. Aí, vai pular um ponto e vai trabalhar mais três pontos baixos. Laça o fio. Vai descer aqui no ponto alto. E vai trabalhar um ponto puff de dois pontos. Pula um ponto de base e trabalha três pontos baixos. Então, você vai continuar repetindo essa mesma repetição aqui, tá bom? Vai ser uma carreira de ponto baixo com ponto em relevo. Aqui, nesse caso, a gente fez com ponto puff em relevo. Aí, você trabalha uma carreira de ponto alto na alcinha de trás. Troca a cor do fio. Aí, vai trabalhar uma carreira de ponto baixo com ponto alto só em relevo no ponto puff. Três pontos baixos. Um ponto alto em relevo no ponto puff, tá bom? Aí, depois, trabalha uma carreira de ponto alto na alcinha de trás. E corta o fio, tá? Por toda a volta, né? Chegando ao final da carreira. Vai fazer o arremate visível. E vai trocar de cor. Caso você esteja trabalhando trocando de cor, né? Aí, na próxima carreira, quando você for fazer novamente, vai ser uma carreira de ponto baixo com ponto puff daí em relevo. Três pontos baixos e um ponto puff em relevo. Aí, após ter feito essa carreira de ponto baixo e um ponto puff em relevo, você vai trabalhar uma carreira de ponto alto na mesma cor na alcinha de trás. Igual a gente já vem repetindo aqui, tá? Uma carreira de ponto baixo, uma de ponto alto. Um ponto baixo, um ponto alto. Só que na carreira de ponto baixo, em uma carreira, a gente vai ter carreira com ponto puff. E quando for fazer a carreira de ponto baixo novamente, vai ser só um ponto alto no ponto puff. Depois, vai ser... Uma carreira de ponto alto. E depois, uma carreira de ponto baixo. Quando for fazer novamente, uma carreira de ponto baixo, daí você trabalha ponto puff e não ponto alto. Então, aqui, uma carreira vai ser com ponto puff e outra com ponto alto. Um ponto puff e outro com ponto alto no ponto puff. Tá bom? Nessa mesma sequência que você segue aí até o tamanho desejado, tá? Eu vou tá trabalhando aqui algumas trocas de cores, como... Conforme vocês já viram aí no início do vídeo, né? Os materiais que eu irei utilizar. Então, eu vou seguir nessa sequência de troca de cor. Vocês podem utilizar aí, né? A sequência de cores que vocês preferirem, tá bom? Então, eu vou continuar fazendo aqui mais algumas carreiras. E daí, eu volto mostrando pra vocês quantas carreiras que eu fiz. Então, eu já fiz aqui algumas carreiras de repetição. Ficou assim, ó. Então, ficou aqui uma carreira de ponto baixo com um ponto alto em relevo. E quando fui fazer a carreira de ponto baixo novamente, eu fiz com um ponto puff, tá? Em relevo, pegando o ponto alto da carreira anterior. Sempre nessa mesma repetição, tá? A cada duas carreiras, fui trocando de cor. Vou passar a medida que tá aqui pra vocês. Ficou com 26 cm de altura aproximadamente, tá? Então, agora eu vou voltar com a cor natural de novo, tá bom? Então, aqui é a minha última carreira desse ponto fantasia que eu vou fazer. Vai ser na cor barroco natural, pra ficar da mesma cor do fundo da bolsa. Então, aqui no total, deu uma desse ponto fantasia. Vou contar aqui após a carreira de ponto baixo, tá? Então, ficou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Onze carreiras de ponto alto, tá? Não tô contando as carreirinhas de ponto baixo, só as carreiras de ponto alto. Quem quiser maior, pode tá fazendo mais carreiras, tá? Antes de vir com a cor natural novamente, tá bom? Então, aqui eu faço a laçadinha inicial. Vou trabalhar aqui três pontos baixos. Aqui tá na direção do meu ponto alto, do ponto puff. Então, eu desço aqui embaixo e trabalho um ponto alto. Pulo um ponto alto, trabalho novamente três pontos baixos. Laço o fio, desço aqui no ponto puff e faço um ponto alto. Pulo um ponto de base, três pontos baixos. Então, a mesma sequência, tá? Que a gente já vinha fazendo, tá bom? Então, três pontos baixos com um ponto alto em relevo no ponto puff. Por toda a volta. Então, fiz até o final da carreira aquela repetição. Chegando ao final, vamos fechar a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Uma correntinha, um ponto baixo no mesmo ponto. Vamos trabalhar aqui uma carreira de ponto baixo. Um ponto baixo para cada ponto de base. Só ponto sobre ponto. Após ter feito essa carreira de ponto baixo, você vai trabalhar mais uma carreira de ponto baixo, tá? Vai chegar no final da carreira aqui, ó. O último ponto seu, se você iniciou aqui igual eu, né? Vai ser o ponto alto aqui em relevo. Faz um ponto baixo aqui, fecha a carreira com um ponto baixíssimo. Faz uma correntinha, um ponto baixo no mesmo ponto para iniciar a carreira. E faz ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Então, a gente vai ficar aí com duas carreiras de ponto baixo de ponto sobre ponto, tá bom? Então, vou terminar essa carreira e fazer mais uma de ponto baixo. E volto pra gente fazer o próximo passo. Então, fiz lá as duas carreiras de ponto baixo. Após aqui a carreira de ponto baixo, né? Com ponto em relevo. Aí, a gente vai ter que dividir por quatro, tá? A gente tem 96 pontos, então, vamos dividir por quatro. E vai dar 24 pontos, tá? Então, aqui a gente vai ter que fazer agora a divisão aqui pra alça. Deixa eu ajeitar aqui melhor. Então, eu fiz lá 24 pontos, marquei. Contei 24 pontos, marquei. 24 pontos, marquei. E sobrou aqui 24 pontos no final. Então, aqui a gente vai iniciar. Deixa eu dobrar pra ficar mais fácil. Espaço aqui, fica muito próximo do tripé. Então, aqui, faço uma correntinha, ó. Fechei com um baixíssimo no primeiro ponto baixo. Faço uma correntinha, um ponto baixo no mesmo ponto. E vou trabalhar aqui um total de 24 pontos baixos, tá? Contando desde o primeiro, temos que ter 24 pontos baixos. Então, vou fazer 24 e volto. Então, já fiz aqui 23 pontos baixos, onde tá o marcador é meu ponto 24. Então, fiz 24 pontos baixos aqui. Agora, eu vou subir 60 correntes, tá? Esse vai ser o tamanho da alça. Se você quer maior ou menor, você faça mais ou menos correntes. Então, aqui a gente vai trabalhar só correntinhas, até ter no total 60 correntinhas, tá bom? Então, fiz 60 correntes pra alça. Aí, vou pular aqui na base 24 pontos baixos. Aqui é onde tá o marcador é meu ponto 24. Então, venho aqui no próximo. Prendo com um ponto baixo. Então, fica aqui 24 pontos baixos trabalhados, 24 pontos pulados. Agora, eu trabalho mais 24 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, aqui chegando também no 24º ponto. Então, finalizei os 24 pontos. Então, tá ficando assim, ó. Os 24 pontos baixos lá do início, a alça, pulou 24, e agora, trabalhamos mais 24. Agora, repetimos a alça, faz 60 correntes novamente. Então, fiz 60 correntes também. E vamos fechar a carreira com ponto baixíssimo aqui no primeiro, aqui no primeiro ponto baixo. Então, aqui a gente pulou daí também 24 pontos baixos. Aqui eu faço uma correntinha, um ponto baixo no mesmo ponto. E ponto baixo sobre ponto baixo, até chegar aqui na alça de corrente, tá bom? Então, trabalhei lá 24 pontos baixos, cheguei aqui nas correntinhas. Aqui nas correntinhas, a gente vai trabalhar, então, desde a primeira correntinha aqui, um ponto baixo pra cada corrente. Então, tem 60 correntinha, vamos trabalhar aqui 60 pontos baixos. Então, já trabalhei lá 60 pontos baixos. Então, agora, a gente trabalha aqui os 24 pontos baixos. Então, fazemos o ponto desde ali do primeiro ponto, e ponto baixo em cima de ponto baixo. Aí, vai fazer pontos baixos em cima de ponto baixo. Quando chegar aqui nas correntes, você vai trabalhar um ponto baixo para cada correntinha. E daí, chegamos aqui no final da carreira. Aí, eu volto com vocês pra gente tá fazendo a próxima carreira. Então, finalizei, ó, fiz um ponto baixo para cada correntinha. Formando aqui, então, a outra alça. Aí, trabalhei, fechei a carreira com baixíssimo no primeiro ponto. Fiz uma correntinha e um ponto baixo no mesmo ponto. E fiz ponto baixo para cada ponto baixo. Agora, aqui na alça, ó, a gente vai trabalhar ponto baixo, sobrepondo essa carreira de ponto baixo. Então, a gente vai entrar aqui na correntinha. Na primeira corrente. E vamos trabalhar aqui um ponto baixo, cobrindo esse ponto baixo, ó. Entro na próxima corrente. Laço lá o fio, puxo. E termino aqui meu ponto baixo. Se você faz o ponto xizinho assim que nem eu, aqui nessa hora é bom você fazer o ponto Vzinho, tá? Que cobre melhor a carreira de baixo. Então, ó, quando a gente faz o ponto baixo xizinho, eu trabalho, geralmente, pegando o fio aqui por cima, né? Vem com a agulha, pego aqui, puxo a laçada, laço e tiro. Ó, dele fica cruzado. Então, o ponto Vzinho, eu tenho que fazer ao contrário, daí, do que eu faço. Eu entro, então, em vez de eu pegar aqui por cima, ó, eu vou laçar. Ó, eu entro por baixo, laço e puxo. E termino aqui o ponto baixo. Daí, ele fica um V. Tá bom? Então, a gente vai fazer aqui um ponto baixo para cada ponto. Até o final da alça, ó, sobrepondo a carreira de ponto baixo anterior. Então, vou fazer até chegar aqui na carreira de pontos baixos, essa mesma repetição. Então, fiz aqui, ó, um ponto baixo para cada ponto. E aqui, aonde tem ponto baixo, a gente trabalha um ponto baixo para cada ponto de base, normalmente, ó. Chegando aqui, depois, então, na alça de novo, você vai trabalhar igual a gente trabalhou nessa outra. Fazendo ponto baixo, sobrepondo esses pontos que já tem aqui, tá bom? Igualzinho a gente já fez aqui. Então, vou fazer aqui, contornar toda a minha peça. Fazendo ponto baixo, aonde tem ponto baixo e nas alças, sobrepondo a carreira de ponto baixo. Até chegar aqui no final da carreira. Então, terminei aqui, ó. Fiz ponto baixo sobre ponto baixo, ó. Fiz até o último ponto e cortei meu fio e vou fazer aqui o arremate invisível também. Se quiser, pode trabalhar mais carreira de ponto baixo, tá? Por volta. Aqui, então, eu pego a cabeça do ponto baixo do primeiro. Viro o trabalho. Vou entrar aqui em cima, ó. Pegando essas duas alças aqui do ponto. Entro por dentro aqui da cabeça, ó. E pego duas alcinhas. E puxo. Então, aqui vai formar o elozinho lá do ponto também. Você ajusta aí. Acabei deixando o fio um pouco curto aqui pra fazer o arremate. Aí, eu passo aqui dentro, ó, dessa alcinha também desse ponto. E puxo. Fique certinho lá. E aqui, depois, é só esconder, então, essa ponta. Abrir aqui o fiozinho em duas partes, fazer três nozinhos e esconder mais um pouquinho esse resto de ponto, tá bom? Então, ó, ficou assim as alças. E assim, então, finalizamos a nossa bolsa. Olha essa coisa mais linda que ficou, né? Pra quem gosta de colorido. Pra quem não gosta, pode tá fazendo de uma cor só também. Vai ficar linda. Então, espero aí muito que vocês tenham gostado da peça. Que vocês tenham gostado da aula, tá? Não esquece de compartilhar essa aula aí com seus amigos nas suas redes sociais. E deixar o seu gostei também aqui no vídeo e o seu comentário, tá bom? Se fizeram essa bolsa, não esquece de me marcar aí nas redes sociais de vocês, pra eu ir lá ver, comentar. E também compartilhar lá nas minhas stories, tanto do Instagram, tanto do Facebook. Tá bom, gente? Então, muito obrigada por me acompanhar em mais essa aula e até uma próxima. Transcrição e Legendas por Quintal